Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu quero agradecer a vocês aqui, eu não sei se vocês estão me acompanhando nos shorts, mas eu quero muito, eu tô muito grata a vocês porque eu consegui fazer 25 mil seguidores. Em duas semanas eu atingi 25 mil seguidores, eu acho que o YouTube me descobriu. O YouTube começou a disparar os meus vídeos, os meus shorts e os shorts, assim, ficou uma coisa assim mais motivacional mesmo, né? Porque eu falo muito aqui nos meus vídeos, né? Que idade não tem nada a ver, que sempre é hora pra você ser feliz, pra você realizar seus sonhos, que 60 anos ainda é jovem, que você tem muita coisa pra realizar ainda, que você ainda tem tempo de ser feliz, aproveitar a vida. Então eu quis ir mais pra esse tema, né? Então eu comecei a colocar terceira idade, pessoas com mais de 60 anos, dançando, mostrando que a dança é uma terapia, mostrando como a dança faz bem, né? Porque eu falo bastante também de se cuidar, de se exercitar. E tem muita gente que não, ou tem gente que não pode, que não tem tanta mobilidade, tem gente que não gosta de ir pra academia, tem gente que não tem dinheiro pra pagar academia. E olha, foi um sucesso, tá sendo um sucesso. Eu vejo o quanto as pessoas sonham, o quanto esses vídeos que eu coloco, tá despertando, assim, desejo, sonho das pessoas com mais de 50, 60 anos, 70. É uma delícia de ler os comentários. Eu fiz 25 mil em menos de duas semanas, tá? E são tantos os comentários, cada comentário, assim, de amor, de romantismo, de sonhos. Dá pra ver o quanto as pessoas sonham, o quanto elas queriam estar fazendo alguma coisa, o quanto elas queriam estar realizando o sonho dela. E muitas vezes a pessoa entende como falta de oportunidade, né? E uma coisa tão simples que é dançar. O dançar, né? Uma coisa muito simples, que vale como uma terapia. Faz bem pra mente, faz bem pro corpo, faz bem pra tudo. Você gasta caloria, você esquece os problemas. Eu tive uma fase na minha vida que eu dancei muito quando eu era solteira. Eu vivi 16 anos solteira, tá? 16 anos morando sozinha. Eu tenho mais tempo morando sozinha do que casada. Eu era uma pessoa, assim, muito independente. Eu fazia o que eu queria, tá? Eu viajava internacional, eu dançava muito. Mas no meio da semana eu ia dançar. Eu trabalhava na Alcatel. Eu era uma pessoa, assim, eu trabalhava demais. Eu trabalhava muito, muito. Eu me estressava muito. Mas quando eu ia dançar, quando eu ia pra boate com a minha amiga, as boates de São Paulo, eu dançava, eu sentia a música. E eu tava sozinha, né? Não tinha namorado. Eu ia com a minha amiga. Eu fechava os olhos, eu só sentia a música e dançava. A música me levava. Nossa, aquilo me dava, assim, uma energia. Me dava uma, sabe assim, pra minha mente, me acalmava tanto. Eu amava, tá? Aí depois que eu casei com o filho, já não tive mais tempo. Não tive mais como, né? Agora quem sabe, né? Meu filho já tá com 12. Daqui a pouco, quando eu tiver mais velha, quando eu ficar mais velha, quem sabe eu volto dançar. Com o marido, né? Não é sozinha a mais. Mas, assim, eu já vivi isso. Eu já sei o que é dançar. O quanto é maravilhoso. Esses vídeos que eu coloco, eu vejo o quanto motiva, o quanto inspira as pessoas. E meu objetivo era esse mesmo. Meu propósito é esse, tá? É inspirar, é motivar, é mostrar que você pode ser feliz independente da sua idade. Sempre é tempo de recomeçar. O momento é agora. Agora você pode recomeçar qualquer coisa. Carreira, trabalho, uma nova relação. Então, eu tô sempre aqui focando nisso. E esses meus shorts, esses vídeos curtos, foi como se fosse um cantinho, assim, da terapia. Eu coloco frases motivacionais. Então, assim, eu tô vendo que deu muito certo. Que o pessoal tá amando. Se vocês ainda não foram lá, ainda não me viram, ainda não foram lá nos shorts, vão lá que vocês vão amar. Eu acredito que sim, tá? Vai lá. Aliás, comenta aí depois nos comentários, se você já tá me seguindo nos shorts, se você já tá acompanhando essa evolução, né, do meu canal com os shorts, tá? E que você faz parte, né? Que vocês estão aqui comigo. Muitos estão desde o começo. Muitos chegaram há pouco tempo. Mas todos vocês são muito importantes pra mim. Se não fossem vocês, eu nem estaria aqui, certo? Então, é isso. Aí, mudando de assunto, o que eu quero falar com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre migração. Eu recebi, Dário, de um português, num dos vídeos anteriores. Depois eu fui até imprimir esse comentário, porque eu queria falar que não achei. Gente, é tanto comentário que tá entrando por causa dos shorts, graças a Deus, obrigado a Deus, obrigado ao universo, que eu não consegui achar. Eu fiquei lá, sabe, rodando, rodando, rodando. Pode ser que daqui a pouco ele apareça. Eu não imprimi na hora e depois, quando eu fui, já não achava mais, porque já tinha entrado mais de 500 comentários em cima e eu não achei mais. Mas é de um português e que me chamou muito a atenção. Ele mostra uma grande preocupação com os imigrantes, né? Porque eu tô sempre aqui no vídeo motivando, né? Na verdade, o meu propósito é motivar as pessoas a serem felizes, tá? Não é imigrar pra Portugal. É claro, como eu tô em Portugal, eu conto a minha experiência, eu passo informação útil, né, pras pessoas que querem saber. Muita gente sonha em imigrar, independente de quantos anos tem. Muita gente tem mais de 50, 60. E eu, como um exemplo, que migrei com 56 anos, é claro, já que o meu propósito é motivar as pessoas, é mostrar pra ela que ela pode ser feliz independente da idade, que ela pode realizar sonhos, seja qual for, inclusive de imigrar. Então, é claro, faz todo sentido eu falar de Portugal, entre outros assuntos, claro. Então, essa pessoa me chamou muita atenção, né, falando que Portugal tá um caos, que a saúde pública não funciona mais, que a imigração está descontrolada, que tá entrando imigrante, assim, ilegal no país, que a criminalidade tá aumentando, a saúde, a educação. Essa pessoa, ela foi muito respeitosa, tá? Eu queria muito achar, é claro que eu não iria falar o nome aqui, pra não expor a pessoa, mas ela iria se identificar com o que eu tô falando aqui, e ia saber que, em resposta ao comentário dele, tá? Eu concordo com ele, que em Portugal, eu, é a impressão que eu tenho, é o meu feeling, tá? Tudo que eu vejo aqui, eu converso pouco com as pessoas, porque eu trabalho em casa, eu trabalho com marketing digital, na minha casa, o pouco que eu converso, às vezes, é quando eu vou levar meu filho na escola, com as mães, assim, muito rapidamente, eu não tenho aquele grupo, eu não tenho aquele grupo, não participo de uma comunidade, pra bater papo, pra saber o que que tá acontecendo. A televisão, eu assisto pouca televisão, não tenho tempo também, e eu troco, ao invés de assistir televisão, eu prefiro ler um livro, eu prefiro fazer as minhas coisas, as minhas pesquisas, que eu tô sempre, eu nunca tô parada, eu tô sempre pesquisando alguma coisa, tô sempre fazendo alguma coisa, eu prefiro do que ficar sentada, assistindo televisão, e ver as notícias, que a maioria é notícia triste, né? Problema, notícia triste, e que esses problemas, essas notícias tristes, vão continuar para sempre, a mídia, né, ela dá mais ibope, se fala de coisas ruins, do que de coisas boas, não é verdade? Você pega um jornal pra assistir, fala só dos problemas, não vai ficar falando, pega do Brasil, por exemplo, jornal do Brasil, fala só de problema, né? Do, dos criminosos, dos roubos, dos acidentes, só coisa ruim, não tem coisa boa quase pra falar, e aqui também é assim, em todo lugar é assim, e eu prefiro, eu prefiro ficar em paz, porque eu acho que a mente coletiva, ela influencia muito na nossa mente, às vezes eu tô, por exemplo, vou numa consulta, onde quer que eu esteja, tem uma televisão ligada lá, e tá passando problemas com imigração, com hospitais, hospitais lotados, a demora pra ser atendido, pessoas passando mal, demorando pra ser atendido, então, quer dizer, a saúde pública tá muito comprometida aqui em Portugal, tá? Eu percebo, também, apesar de eu não assistir televisão, eu percebo, na escola, a própria escola do meu filho, tá sempre tendo greve, sempre faltando professor, sempre, de um tempo pra cá, tá acontecendo muito, muita falta de professor, falta de mão de obra especializada, qualificada, muitos portugueses, né, colocam, falam que é por causa da imigração, eu vejo assim, a imigração estando descontrolada, realmente, eu acho que o imigrante, ele tá vindo, pra, pra ter melhores condições de vida, vamos supor, o brasileiro, ele sai do Brasil, por quê? Por que que ele escolhe ir pra um outro país? Porque, ou ele quer uma experiência internacional, ele quer morar fora, e ele tem condições pra isso, ou ele tá fugindo de alguma coisa, ou fugindo do próprio país, né, do tudo que tá acontecendo, da criminalidade, ele tá buscando mais segurança, tá buscando mais qualidade de vida, se você muda de país, pra ter qualidade de vida, pra melhorar a sua vida, você não vai pra um país, onde tá tudo ruim lá também, sequer tá melhor do que onde você tá, senão você fica onde você tá mesmo, não é mesmo? Porque qualquer país, onde você vai, você vai começar do zero, é como se você estivesse nascendo de novo, você vai tirar toda a documentação, você já vai passar por toda aquela fase de adaptação, você vai, não vai ser fácil, você vai sofrer, até chegar, até passar a fase de adaptação, até a sua vida entrar no ritmo normal, na rotina, você vai ter muitos obstáculos pela frente, você vai bater muitas portas, vai ouvir muitos não, então não é fácil, pra você mudar pra um país, você tem que ir pra um país que esteja melhor que o seu. O governo aqui de Portugal, ele facilita muito, a entrada dos imigrantes, dos países que falam a língua portuguesa, inclusive, e de outros países também, ele quer que entre imigrantes, pra, pra preencher as vagas, que, onde faltam os portugueses, porque o salário é baixo, o português vai ganhar dinheiro lá fora, eles estudam, se formam, e depois vão trabalhar nos outros países da Europa, pra ganhar um salário bem maior, e fica aqueles buracos aqui em Portugal, e o governo quer preencher esses buracos, essa falta de mão de obra, com a mão de obra do imigrante, porque o imigrante, ele aceita qualquer salário, o imigrante vem desesperado pra arrumar um emprego, ele aceita fazer determinado serviço por um salário mínimo, coisa que talvez o português não aceitasse. O governo não aumenta o salário, porque ele paga baixo pros imigrantes, tem muito português empresário, que escraviza a mão de obra, muito, já ouvi muitas histórias de imigrante ilegal, que trabalhou o mês inteirinho, depois não recebeu, e vai reclamar pra quem, se tá ilegal. Pra quem? Pode até reclamar, mas até conseguir recuperar, né? Muita gente vem com o visto de serviço, procura emprego, e não encontra emprego, porque tem muita empresa que não aceita, ele já quer o título de residência, muitas empresas não aceitam, muito empresário não aceita, só o visto de trabalho. Então, tem aí imigrante que consegue, tem aqueles que vem que dá tudo certo, arrumou emprego, tá trabalhando, alugou casa, já tá feliz, e tem aquele que tá dormindo na rua também, em Lisboa. Lisboa, deve ter aqui no Porto também, eu sempre vejo gente também dormindo na rua, no Porto, coisa que eu não via antes, agora eu vejo. Então, assim, quando eu falo controle da imigração, eu não tenho nada, eu não sou contra imigrante, claro que não, não pode confundir as coisas, eu sou contra a falta de controle, eu sou contra o imigrante chegar aqui e não ter trabalho, e passar fome, e não ter onde morar, isso eu sou contra, porque se o governo facilita pra entrar, ele tem que bancar com a estrutura, tem que ter saúde pra todo mundo, educação, casa pra morar, as casas, um absurdo, arrendamento, um absurdo, tem gente que não consegue pagar um arrendamento, e eu escuto história de que mora 10 num quarto, não sei como, também não sei se é brasileiro, o que que é, mas eu escuto falar que tem imigrantes, morando assim, 10 num quarto, ou num apartamento, não sei, morando em situações precárias, então, o que que adianta? Às vezes a pessoa tá na miséria no país dela, e vem pra Portugal pra ter uma vida melhor, e chega aqui e vai viver uma miséria igual, então pra quê? É mais confortável ficar na miséria conhecida, já do que na miséria que você não conhece ninguém, e que dificilmente vai ter apoio de alguém, certo? Esse seu sonho, mas eu quero que você realize um sonho, pra você ser feliz, não pra você sofrer mais do que já sofre aí, quando eu falo, quando eu estimulo, né, pra vir pra Portugal, é o meu público, eu imagino, o meu público já é, mas é aposentado, são pessoas que já se aposentaram, que já tem dinheiro, que já tem uma reserva, quando chega aqui, geralmente já tem onde morar, que a intenção é viajar pela Europa, ou conhecer todinho Portugal, não é aquele imigrante que vem aqui pra depender de um salário pra viver, porque hoje, se for pra você sair do Brasil e vir pra Portugal, falando, eu vou lá, vou arrumar emprego, eu, eu acho que não vale a pena, eu, cada um sabe o que faz da própria vida, cada um sabe onde aperta o sapato, né, mas eu acho que não vale a pena, se você vem sem dinheiro, se você não tem um trabalho já arrumado, vem pra melhorar de vida, com pouco dinheiro, sem saber se vai arrumar emprego ou não, eu acho que Portugal não é mais o mesmo de quando eu vim em 2019, eu acho que tem muito brasileiro, muitos imigrantes de outras nacionalidades também sofrendo muito, tá, sofrendo, muitos querem voltar pro país e não conseguem, não tem dinheiro, acho que aqui todo mundo já ouviu, né, que tem muito brasileiro até morando em tendas, olha que absurdo, e olha que é frio aqui, né, no inverno, não sei o que faz pra sobreviver, sinceramente, morar em tendas, muitos com criança, é humilhante isso, gente, você sair do seu país pra morar na rua, no outro país, eu vou contar o que aconteceu outro dia, eu tava no metrô, no metro, eu e meu marido, Porto vindo pra Gaia, e entrou um brasileiro pedindo dinheiro, eu nunca tinha visto isso no metro, ele chegou, falou boa tarde, todo educado, com umas canetas BIC, vendendo a caneta BIC, pedindo um euro, se alguém podia comprar a caneta dele, porque ele precisava de dinheiro, ele tá em Portugal há três anos, com mais de dois anos de trabalho, foi mandado embora, que o chefe não tá nem aí, mandou sem dó nem piedade, que ele não consegue arrumar outro emprego, eu não sei da vida do cara, não sei se ele tem documentação, se ele não tem, não sei da situação do cara, tá, eu só tô falando aqui o que ele falou, que foi mandado embora, é deprimente, você ver alguém da sua terra, que vem pra um outro país, e tá quase passando fome, gente, é triste isso, é muito triste, pra mim, eu ver brasileiro nessa situação, é lamentável, eu quero que as pessoas venham, mas pra ser feliz, pra realizar sonho, não pra sofrer, pra passar fome, pra não ter onde morar, então assim, eu não, é claro que eu sou a favor de migrar, eu acho que todo mundo é livre, tem que ir emigrar pra qualquer país do mundo, ver aquele país que é, se você quer emigrar, onde você quer, você é livre pra ir pra aquele país, livre pra decidir sua vida, mas, assim, pra você emigrar, tem que ter um motivo, como eu falei, né, se o motivo é estar melhor do que você está no seu país, então você tem que procurar o país que vai te receber com mais estrutura, porque não adianta você ir pra um lugar, aqui em Portugal, por exemplo, muita gente vai pra Lisboa, Porto, né, que são as duas cidades maiores, contando que vai arrumar emprego, só que Lisboa, por exemplo, pode até arrumar emprego, só que é tudo, o preço, é três vezes mais, é um absurdo o preço, o preço do quarto, o preço do apartamento, você nem consegue arrendar em Lisboa, tá muito difícil, adianta você ir lá arrumar emprego, e o dinheiro que você ganhar não dá nem pra você comer, não dá, né, então é isso, aí, se vai pra cidades do interior, onde é bem mais barato, você não consegue emprego, porque não tem emprego, ou porque não tem condução, não tem transporte, então assim, o governo, ele facilita, só que ele não dá estrutura, ele esqueceu que as pessoas, o ser humano, ele precisa viver dignamente, pra você vir pra cá e não viver dignamente, é melhor não vir, é o que eu acho, tá gente, quer vir, quer, se você, você que tem que saber das suas condições, condições, né, e tem que estar ciente do, de como tá o país, eu acho que se eu não falar isso aqui, eu tô sendo irresponsável, tá, porque eu tô falando pra quem quer me ouvir, né, eu imagino que a maioria, como eu falei, sejam aposentados, que já sabe o que tá fazendo, que já tem dinheiro, que quer vir por um outro motivo, que é pra realizar sonho mesmo, que é pra viajar, que é pra curtir, e tem aquele grupo de pessoas que vem pra mudar de vida, pra uma vida melhor, pensa bem, essas que querem mudar, pra ir pra um país melhor, pra ter mais qualidade de vida, pensa bem, analisa tudo isso, tá, saúde comprometida, educação comprometida, trânsito, aqui em Gaia já tem muito trânsito também, coisa que não tinha uns anos atrás, eu percebo muito trânsito, é pra ir pro porto, quando eu vou de carro, eu fujo, aliás, eu fujo, vou até a estação de metro mais próxima, e pego o metro, eu não gosto de ir pro porto de carro, porque é muito trânsito, chega lá, não tem lugar pra pôr o carro, é um caos, hospital lotado, posto de saúde lotado, então, pensa bem, se você tá vindo pra melhorar de vida, porque sua vida não tá legal aí, dependendo das condições que você venha, aqui pode ser pior do que aí, agora, se você já tem condições, dependendo do porquê você tá vindo, em que condições, eu ainda acho que vale muito a pena sim, eu estou aqui há cinco anos, não me arrependo nem um pouco, mas, não é mais a mesma coisa, tá, se ouve, fala mais em, em roubos, em furtos, quer dizer, quanto mais, quanto mais gente, né, sem estrutura, porque Portugal precisa de imigrantes, sem o imigrante, seria um caos Portugal, é o que eu vejo também, porque se os portugueses saem, pra outros países, quem que vai trabalhar? Economia para, né, se não tiver, se não tiver imigrante, a economia para, mas o governo tem que, colocar condições, pra essas pessoas que vêm, pra esses imigrantes, viverem dignamente, colocar estrutura, não adianta abrir a porta, entrar todo mundo, e daí, chega aqui e aí, vai morar onde, vai trabalhar onde, eu espero que eu tenha sido clara, não sou contra imigrante de jeito nenhum, já imigrei duas vezes, ao contrário, eu acho que você, quer imigrar, sonha em imigrar, tem que realizar seu sonho, só que você tem que, ser prudente, responsável, cuidar de você, procurar sempre o que é melhor pra você, e não o pior, ou trocar seis por meia dúzia, tem que estar bem preparada, se for pra Portugal, se vai pra França, se vai pros Estados Unidos, qualquer lugar, qualquer país, você tem que estar bem preparada, saber o que que você vai encontrar lá, e ir ciente do que você está fazendo, porque esse monte de gente que está morando na rua, que está aqui passando fome, eu acredito que eles não tenham se informado o suficiente, se deram mal muitos deles, tá bom, gente? Então, espero ter sido claro, espero que vocês me entendam, faça seu comentário, se você concorda comigo, se você não concorda, me siga no Instagram, é o arroba Nilda Lourenco oficial, veja lá os shorts, comenta aí se você já está seguindo os meus shorts, meus vídeos curtos, com os casais dançantes, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo, até o próximo vídeo.